Olha pessoal, aqui temos um pé de umbu gigante plantado em um terreno, em uma posse na cidade. Como aqui sempre o terreno é úmido, porque tem fossa, tem água de esgoto, tem isso. Então o desenvolvimento dele foi espetacular. Esse aqui é do Peludo, né? É. Pela folha dá pra se perceber, ó. Tá com quantos anos? Tá com dois anos. Dois anos, olha só o tamanho dele. Agora nós vamos até a minha propriedade, a 5 quilômetros aqui, e vamos mostrar alguns pés que eu plantei lá. Tem dois pés de umbu gigante e os outros normais. Você vai ver a diferença do que é você plantar onde tem água e lá onde tá seco. E também a diferença de alguns pés lá, que a gente tem um pequeno trato. E você tratando bem o pé de umbu, ele vai crescer bem mais rápido. E vocês vão ver, ó. Ó. Aqui, ó. Tá crescendo. Cresce o ano todo. Aqui não para de crescer. Agora na onda não tem água, ele entra em dormência. Pra economizar água. E aí dá uma parada. Mas aqui você vê que... O crescimento é... É direto, né não? É. E ele já perdeu uma camada de folha esse ano. Tem uma vez que ele amadureceu as folhas a pé, ele amadureceu e caiu assim, igual tava caindo os frutos. Esse ano ele caiu uma boa quantidade de folha. Porque umbuzeiro, a primeira coisa que ele faz no período da chuva é soltar as folhas. Ele brota todinho. A primeira folhagem que vem. Ele quer crescer e aproveitar. Aí quando chega num período do ano, aquelas folhas mais velhas que brotou primeiro, elas amadurecem rapidinho e acabam perdendo. E já começa a emitir mais outros frutos. Umbuzeiro ele dá dois lances durante o ano. Aqui, esse aqui foi o primeiro que ele deu esse ano. Esse galinho aqui, ó. Aí depois ele engrossa. É. Passar aí outro. Engrossa aqui que eu vejo direitinho. Dá pra ver tranquilamente. Aqui, esse aqui foi do ano passado, ó. Esse fruto aqui, ó. Ele adormeceu aqui. Aí ele deu esse outro lance até aqui. E agora? Agora eles vão dar esse outro lance pra cá. Como agora teve muita chuva. Foi. E a terra não tem umidade na terra ainda. Ele vai crescendo. É isso aí. Vamos ver lá agora. Eu acredito que daqui no ano que vem. Esse aqui já tá com cara que vai produzir. Se ele entrar no processo de dormência, eu acredito que no ano que vem ele deve florar. Porque eu observo que um buzeiro pra ele florar, ele, ele, ele é no processo de dormência. É. Perde as folhas, tudo aí fica. Aí fala igual o pessoal, vira a noiva do sertão. É. Depois nasce as folhas, tudo de novo. E ali embaixo tem as batatas, ó. Onde armazena água. Para os períodos de seca. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.